Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias, aqui do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Saudação sempre especial para quem nos acompanha pela TV ao vivo, em sinal aberto pela Grande Florianópolis, ou em Blumenau, ou ainda, a opção pelo canal da Assembleia no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa o programa Conecta de hoje falando sobre os projetos que já foram apresentados pela nova legislatura até a semana passada. Foram dez projetos de lei apresentados pelos deputados aqui da Assembleia Legislativa e três deles fazem referência à violência contra a mulher. O objetivo é justamente evitar a violência contra a mulher, Marcelo. Isso, Deluana. São os primeiros projetos de lei da nova legislatura, que tomam posse em 1º de fevereiro. Esses projetos que a Deluana se referiu, um deles a deputada Paulinha, que cria uma espécie de programa, um protocolo para que as mulheres sejam atendidas caso sejam vítimas de algum tipo de abuso, de assédio em casas de show, boates ou estabelecimentos cogêneres. Também temos um projeto do deputado G.C. Lopes, que trata de assegurar às mulheres o direito de um acompanhamento, de um acompanhante, melhor dizendo, quando elas estiverem sendo submetidas a consultas e procedimentos médicos. E esse acompanhamento seria obrigatório quando houver anestesia, houver sedação. A gente precisa lembrar que, infelizmente, houve um caso muito grave desse tipo no Rio de Janeiro, quando um médico anestesista foi preso, foi flagrado abusando sexualmente de uma paciente. E, por fim, um projeto, deputada Ana Campagnolo, melhor dizendo, que trata a respeito de dados referentes aos casos de violência contra a mulher. Ela quer que, ao ser registrado um caso de violência, por exemplo, de uma mulher que foi internada no hospital, que, além dos órgãos que hoje são avisados, que também seja avisada a polícia, para que isso conste nos dados de violência contra a mulher e dê um panorama mais fidedigno, mais correto, de quantos casos de violência contra a mulher a gente tem registrado no Estado. Esses três projetos, então, foram apresentados agora, recentemente, e iniciam, então, a tramitação aqui na Assembleia Legislativa, passando pelas comissões, depois seguindo aqui para a votação em plenário. Além desses três projetos referentes à violência contra a mulher, entre os primeiros projetos apresentados, também temos projetos referentes ao pagamento de impostos aqui em Santa Catarina. E um deles fala justamente sobre a transferência de veículos. No momento que a gente vai fazer a transferência, até agora, né, Marcela, a gente tem que estar pagando todas as taxas do IPVA, deixar tudo pago direitinho. E esse projeto pretende mudar isso. É um projeto da deputada Paulinha, que basicamente altera a lei do IPVA, para permitir que o veículo seja transferido para outro nome, mesmo que haja dívida de IPVA neste veículo, ligada a esse veículo. É claro, segundo a deputada, essa dívida permaneceria com o CPF ou o CNPJ do dono, do vendedor do carro. Quem comprar o carro não vai pegar essa dívida, né, vai ser a responsabilidade do vendedor, no caso. E aí, a pessoa ficaria com o nome negativado. Um projeto da deputada Paulinha, que também já começou a tramitar aqui na casa. Outro projeto que foi apresentado, então, na semana passada, também referente ao Impostos, pretende ampliar o parcelamento do pagamento do imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Hoje, a gente tem um parcelamento, mas o que eles querem é ampliar esse prazo. É o chamado Imposto da Herança, né. Geralmente, quem faz, esqueci agora o termo do projeto, quando você, ao falecimento na família, se faz o inventário, exatamente. O inventário, você tem a questão de herança e incide o imposto estadual, que é esse imposto que a Deluana falou. Nesse caso, hoje você só pode parcelar em 12 meses. O projeto, proposto pelos deputados Matheus Cadorim, Gessé Lopes e Napoleão Bernardes, pretende ampliar para até 48 vezes esse parcelamento. Um projeto desse mesmo teor foi aprovado na Assembleia no fim do ano passado, porém, o Poder Executivo vetou. Os deputados querem reapresentar essa proposta e que ela vá à frente aqui na Assembleia. Além desses projetos, então, que o Marcelo já descreveu, a gente também teve outros projetos de lei que foram apresentados até a semana passada, aqui no Parlamento, iniciando a tramitação aqui na Casa. E um deles fala sobre uma nova política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos à base do Canabidiol, um projeto do deputado Padre Pedro Valdiceira, do Partido dos Trabalhadores. É um projeto inspirado em leis que já existem em outros estados, inclusive no estado de São Paulo. Recentemente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou uma lei aprovada pela Assembleia Paulista no ano passado, com o mesmo objetivo, ou seja, oferecer na rede pública estadual de saúde acesso a medicamentos à base de Canabidiol. A gente sabe que tem muita polêmica em torno disso, infelizmente, por questões muitas vezes ideológicas, porém, o importante é que há avanços significativos da medicina no combate, no controle a doenças que hoje não tem cura ou não tem tratamento mediante o uso dessas substâncias. Esse projeto, então, iniciou a tramitação aqui na Assembleia Legislativa. A gente tem a reportagem completa também sobre os demais projetos que já foram apresentados nessa primeira semana de trabalho da nova legislatura aqui na Assembleia Legislativa. você pode acessar na agência do Parlamento, é o www.alesc.sc.gov.br, onde é possível também acompanhar como é que está sendo a tramitação desses projetos aqui na Assembleia Legislativa. A gente viu também que, ao longo dessa semana passada, algumas projetos que foram aprovados aqui no Parlamento foram sancionados pelo governo e vários deles dizem respeito a atividades realizadas no campo catarinense. E uma delas faz referência à atividade com abelhas, à apicultura, Marcelo. É uma política estadual voltada à apicultura, voltada ao desenvolvimento dessa área. Foi proposta pelos deputados Padre Pedro Baldeceira e pelo deputado Monsir Solpelsa, agora ex-deputado. Foi sancionada pelo Executivo e já é lei. Além, é claro, de valorizar uma cadeia importante para o agronegócio catarinense, afinal, Santa Catarina tem destaque também na produção de mel. A gente tem polos produtores no sul do estado, no Alto Vale de Itajaí, em Santa Terezinha. Nós temos, por exemplo, o mel da Bracatinga, da flor da Bracatinga, que é um produto único aqui em Santa Catarina, exportado para o mundo todo. Também tem uma preocupação, Deluana, de proteção da abelha, que é um elo essencial nessa cadeia de produção. Existe uma preocupação muito grande dos cientistas pelo mundo com a extinção das abelhas em função do uso de agrotóxicos, urbanização e outros aspectos. Essa política, inclusive, toca nessa questão. Não é só o fomento, o apoio, a proteção ao produtor de mel, mas também tem um cuidado com a questão do ambiente. A abelha, a proteção das abelhas, que são animais sensíveis. Inclusive, a nossa reportagem conversou com um dos autores desse projeto, o ex-deputado agora, né, Boacir Sopelsa, que conversou com a nossa reportagem. Você agora acompanha as palavras dele. Nós temos que ter o cuidado de preservar esse animal, né, de ter cuidados com agrotóxicos que podem ser usados, ter cuidado com o meio ambiente, né. Ela é, a abelha é um animal que tem muita sensibilidade, né, mas é um animal pequeno que produz muito, mas que é sensível. Então, eu acho que a Assembleia precisa fazer essa contribuição, tendo que você possa proteger esse animal, mas que você também possa atender as outras atividades que caminham junto. Além desse projeto aí, visando a preservação e o fomento da atividade da apicultura aqui em Santa Catarina, outros dois projetos que já foram transformados em lei aqui em Santa Catarina, falam sobre turismo rural, um deles sobre turismo rural, né, Marcelo? E o outro, sobre o que é mesmo? O outro trata a respeito do preço do leite, para proteger o produtor de leite, né, lá da base, lá da fazenda, lá do sítio. Esse projeto turístico que a Deluana falou, ele trata da criação de um caminho, chama Rota Caminhos do Campo, que percorre municípios do Alto Vale de Itajaí, Rio do Sul, Ituporanga, Aurora, Vidal Ramos, entre outros. Ali há uma paisagem, um misto de paisagens rurais, com paisagens naturais muito bonito, em função do Rio Itajaí, da Serra do Rio do Mar, da Serra do Mar, digamos assim, Serra do Mar não, Serra do Rio do Vale de Itajaí, que passa ali por aquela região, forma paisagens muito bonitas. Além desse projeto, além dessa lei, que é de autoria do ex-deputado Milton Alves, também foi sancionada uma lei do deputado Meldi Sareta, que trata do aviso com antecedência do preço pelo qual o produtor de leite, aquele que tem a vaquinha lá no campo, vai receber da indústria quando vender esse leite para que ele seja beneficiado. Hoje existe um problema muito grande, Deluana, uma queixa, principalmente dos produtores, quem está no campo, quem é quem de fato produz o leite, da falta de um preço estável. O preço às vezes cai muito, inclusive com um custo de produção superior ao preço que é pago que o produtor de leite recebe da indústria, da cooperativa, enfim. O projeto visa proteger principalmente esse pequeno produtor, para que ele tenha previsibilidade. Exatamente, segurança não seja pego de surpresa e saiba quanto que vai receber por esse litro de leite produzido por ele. Então, esses projetos foram sancionados, já são lei aqui em Santa Catarina, projetos que tiveram autoria aqui no Parlamento catarinense, e você pode encontrar mais detalhes com eles, sobre eles, na agência de notícias aqui da Assembleia Legislativa, www.alesc.br e também nas redes sociais do Parlamento. E agora a gente conversa com o nosso colega Lucas Diniz, que vai falar um pouco aqui sobre o trabalho das redes sociais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Boa tarde, Lucas. Oi, tudo bem? Oi, Marcelo. Oi, Deluana. Tudo bem? Então, hoje o nosso destaque nas redes sociais da Alesc é, como todo mundo já sabe, a gente iniciou aí esse ano uma nova legislatura. Então, a gente aqui na comunicação fez um trabalho bem legal sobre todos os deputados dessa nova legislatura. Então, se você entrar lá nas nossas redes sociais, no Instagram, a gente deixa um destaque lá. Entre os destaques que existem lá, existe um que é deputados. Se você entrar lá, você consegue ver todos os deputados, cada um dos deputados, e também você vai ver, claro, o nome, o partido. Você linka, a gente linkou as redes sociais de cada um dos deputados. E, se você quiser saber ainda mais sobre cada um deles, você tem um link, em cada um dos slides que a gente deixou, tem um link para uma matéria só sobre aquele deputado, falando quais vão ser os objetivos dele com o mandato, um pouco da história daquele deputado. Então, você pode conhecer sobre todos os deputados da nova legislatura aqui da Assembleia. Basta acessar nossas redes Assembleia SC lá no Instagram. Obrigada, Lucas. Lucas, então, falando sobre esse trabalho das redes sociais, falando sobre a história, a trajetória de cada deputado, também com informações sobre partido, sempre importante acompanhar o trabalho dos deputados aqui da Assembleia Legislativa. E, também, na semana passada, a gente teve uma primeira reunião da equipe que trabalha com o Observatório Estadual da Violência contra a Mulher. Esse observatório que funciona aqui na Assembleia Legislativa faz alguns meses já e que trabalha reunindo informações sobre violência contra a mulher aqui em Santa Catarina e dando encaminhamento, também sugerindo o que pode ser feito, né, Marcela? O objetivo dessa reunião é, justamente, começar a ampliar esse trabalho desenvolvido aqui. Traçar o planejamento para o ano, o Observatório vai para dois anos de criação. Ele foi criado no primeiro semestre de 2021. Foi um marco na conquista dos direitos da mulher, mais uma ferramenta importante na luta do combate contra a violência contra a mulher em função do seu papel principal, que é qual? Receber informações sobre os casos de violência que são registrados no Estado, de forma a criar uma espécie de banco de dados confiável que possa servir de base para a elaboração de políticas públicas voltadas ao enfrentamento desse crime, da violência contra a mulher. Foi feita uma reunião que deu o start, vamos dizer assim, deu início ao planejamento do Observatório para 2023. A nossa equipe de comunicação conversou com a Anne Auras e com a Tereza Lisboa, que são a coordenadora e a vice-coordenadora do Comitê Gestor do Observatório Estadual da Violência contra a Mulher aqui em Santa Catarina. Acompanhe. As metas para esse ano, né, são aprofundar os dados, as informações que o Observatório já conta no seu site, atualizar essas informações, ter mais dados, ter a análise também, a sistematização desses dados, com parceria, né, com órgãos que fazem pesquisa, que fazem estudo, né, também avançar na disponibilização de cursos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, ou às violências de gênero, né, para a população em geral, e na articulação com a rede de atendimento dos municípios catarinenses para a gente fortalecer essa rede e o atendimento às mulheres em todo o Estado. O Observatório da Violência contra a Mulher, né, é, na verdade, um site onde as pessoas entram, acessam e pesquisam. A gente tem várias abas importantes ali, estão colocadas, está colocada a rede de atendimento à violência contra a mulher, o que cada município tem, por exemplo, de instituições que atendem à violência contra a mulher, e vários outros dados importantes que existem nesse observatório. Existem também os números, né, de telefones e outros contatos que as mulheres em situação de violência devem acionar. Lembrando que o Observatório Estadual da Violência contra a Mulher tem um link na nossa agência de notícias, www.falesc.sc.gov.br, basta entrar no link para acompanhar um pouco sobre esse trabalho desenvolvido pelo Observatório aqui em Santa Catarina. Daqui a pouco começa uma sessão ordinária aqui no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com os deputados falando e depois também com a ordem do dia. E é isso, o Programa Conecta vai ficando por aqui. Você pode seguir a Assembleia Legislativa nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, arroba Assembleia SC. Uma boa tarde para todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho